Pessoal, isso aqui é um vídeo complemento, tá? O vídeo que eu fiz ensinando a mexer no Zebra. Faltou essa parte aqui, tá? Que... Vou mostrar aqui. Que é uma função muito importante, onde você pode construir seu próprio jogo. Até mesmo através de Print Screen, tá? Você pode reconstruir uma partida. Como faria isso aqui nessa opção aqui, ó? Deixa eu ver aqui... Essa daqui, ó. Tá escrito configurar tabuleiro. Tá? Deixa eu clicar OK aqui. Como você faria isso, tá? Ok, quando você clica nessa função, configurar tabuleiro, aparece aqui na parte direita, a parte escrita assim, tipo de disco. Disco preto, disco branco, apagar disco. Lado que joga, que é onde você decidir quem vai jogar primeiro, se jogador preto ou jogador com a peça branca. É, limpar o jogo, se fizer alguma coisa de errado, ok, e cancelar. Ok. Ok. Aqui, tem a opção, tá vendo? Vou marcar o branco, apagar disco, branco, peça preta. Onde você clicar, vai ficar a peça preta, tá vendo? As partidas mais bizarras você pode montar aqui. Tá vendo? Pra apagar, opa, aqui ó. Pra apagar, você vai apagando. As centrais não apagam, tá? Elas são perpétuas, até mesmo por causa das regras do jogo. O jogo reverso, o telo, né? A patente dele diz que as peças tem que começar já montadas aqui no centro, então não tem como dissolver isso. Disco branco, tá vendo? Você pode transformar. Ok. Disco preto. Ok, como se utiliza isso daqui? Vamos lá. Aqui, decidi. Eu quero essa partida, uma partida complicada, eu quero saber onde as peças brancas eu jogaria nesse caso. Primeiramente as pretas. Ok. Aí você marca aqui, tem jogador branco e jogador preto. Deixa aqui jogador preto, ok? Jogar com as pretas. E clica em ok. Agora você vai lá, como eu já ensinei, coloca no dificuldade alta, 16. E coloca a função preta. E clica em começar o jogo. Aparece aqui embaixo, tá vendo? Lado direito, tá? Você pode olhar aí na parte inferior, direita, começar o jogo com a peça preta ali embaixo, no círculo preto. Clica em start. E o movimento seria D2. Tá? Aí agora você volta. Ok. Vamos lá, função observar. Volta aqui. Volta lá em configurar tabuleiro. Voltou no mesmo padrão. Só que você quer saber de uma resposta caso fosse a peça branca que fosse iniciar essa sequência. Você coloca aqui jogador com a peça branca. Clica em ok. Vai lá em configuração de zebra. Deixa na profundidade 16, que já está. E coloca a função branco. Vai aparecer no canto direito inferior de novo. Começar o jogo e o círculo branco embaixo. Clica em ok. E a peça branca joga. O melhor movimento seria A6. Ok? Vamos zerar aqui. Zerou tudo. Ok? Vamos pegar um print screen bem doido. Esse daqui. Minimizar um pouco. Não pode sair do quadrante aqui. Outro vídeo já saiu. Aí você quer montar a partida. Ok? Seria isso daqui praticamente. Você monta. Deixa desse lado aqui que é melhor. Vai lá. Configuração do tabuleiro. Clica. Apareceu aquele gráfico que eu falei. Que eu acabei de mostrar para você. Disco preto. Vamos começar com a peça preta. Olha aqui como é que está esse print screen. A, B, C, D, E. E1. Ok? E2. Aqui D2. Mais um aqui. Mais um aqui. Segue reto. Tem mais uma peça aqui. E essa daqui. Vez a peça branca. Coloca disco branco aqui no lado direito agora. Agora é a peça branca. Monta as peças brancas. Ok? Branca que vem aqui. Uma aqui. Outra aqui. São quatro nessa fileira. Desce para baixo aqui. Mais outras aqui. Isso aqui é escrito O0 em japonês aqui. Nesse caso aqui não teria como apagar. Infelizmente. Não tem como apagar. Essa peça é perpétua. Essas quatro aqui são perpétuas. Na D4. Na D5. E5. E E4. Mas só para você ter uma ideia. Que dá para formar mais ou menos uma partida ali. Aí você coloca aqui. Vamos supor. Zebra com a peça preta. Já deixa ela estar marcada. Clica OK. Vai lá. 16 já está. Preto. Começa. Peça branca. OK pessoal. Zero aqui. Fecha esse print screen. Vamos na outra partida aqui. Essa daqui. Certo. Vamos montar essa partida aqui pessoal. Como a gente faria. Vai lá. Tá. Configuração do tabuleiro. Clica de novo. Peça preta. É só montar. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. 3. F3. Peça preta. É só continuar. Aqui para essa sequência da peça preta. Disco branco. São 3 peças aqui. 3 peças para baixo. Um L meio esquisito. E está aqui. Está vendo? Vamos ampliar. Estava 11 a 10. Está vendo? 11 a 10 aqui. Paz total em Moisés. Aqui o reserva está 11 a 10 também. Para a peça preta. Aqui era 11 a 10 para a peça preta também. Aí você começa. O último movimento foi de quem? Peça preta. Então aqui é a vez da branca. Coloca aqui jogador. Joga com a peça branca. E clica OK. Já está lá na função branco. OK. Só começar. O melhor movimento seria D8. Certo? Peça preta. G3. Vamos zerar. Pegar outro exemplo. Aqui do FireDie. OK. Aqui. Aí você vem aqui. De novo. Opções aqui. Aploga abaixo. Nesse ícone. Configurar tabuleiro. Configurações. Peça preta. Na E2. São quatro peças. Na lateral aqui. Pula duas casas. Vem mais três peças aqui. Uma no centro. E outras nas extremidades. Nessa coluna aqui tem três. Duas brancas. E uma preta na borda. Disco branco agora. Vem na lateral. Aqui e aqui. Certo? O resultado ali estava 11 a 9 para a peça preta. Opa. Volta aqui. Disco preto. E aqui está 11 a 9 para a peça preta. A vez era o último movimento. Está vendo que está mais claro aqui. Foi na F2 da peça branca. Então a vez da peça preta. Já está aqui marcado o jogador peça preta. Clique em OK. Já está a configuração OK. Disco preto. Começar o jogo. Peça preta. Então o melhor movimento seria H4. Certo? Peça branca D1. Fechar aqui. Bom pessoal. Praticamente isso. Espero que tenham entendido. E utilizem o Izebra para realizar seus próprios treinos. E aprimorem mais. Vou ficar por aqui. E até a próxima aí pessoal. E aí E aí